Oi gente, tudo bom com vocês? Desculpa um pouquinho o barulho que tá aqui, é por causa que o modificador tá ligado Não tem como gravar nesse calor sem o modificador tá ligado Hoje eu vim falar pra vocês um pouquinho sobre um procedimento que eu já fiz há um tempinho atrás Quem me segue no Instagram viu, porque eu posto primeiro as coisas lá e depois aqui Então se você não me segue no Instagram, por favor, vai lá e siga Porque aí vocês vão ver tudo em primeira mão Aqui eu posto depois, eu pergunto até lá se vocês querem me ver aqui ou não, senão eu nem trago pra cá Então por favor, vão lá, me segue, aqui embaixo tem, no final do vídeo tem, tudo tem meu link do Instagram, vão lá Bom, eu fiz alongamento de cílios, eu fui convidada, ganhei o alongamento de cílios E aí eu resolvi fazer também porque eu achava bastante bonito e eu queria contar pra vocês como é a experiência Igual eu já contei como foi a experiência do bronze, depilação Então se vocês não viram esses vídeos, pode procurar aqui no canal que tem E aí realmente eu fui lá, resolvi fazer E o que eu achei da experiência? Gente, o resultado fica lindo, fica maravilhoso Eu achei lindo ficar com aqueles cílios de drag, aquele lindo, maravilhoso Não precisar passar rímel, porque não pode, não precisa e não pode E pra ir no procedimento também você não pode estar com rímel Ela vai simplesmente pregar uma fita adesiva, tipo assim, aquelas fitas, fita crepe que eu acho que chama Bem aqui debaixo do seu olho pra tampar esses cílios de baixo, porque ela só faz um de cima E isso é a pior parte do procedimento, a pior parte assim, pra quem tem fadiga Eu odiei muito, me deu muita fadiga Apesar que ela ficou conversando comigo o tempo todo, se fosse pra fazer de novo, por esse motivo eu não faria Então eu tô vindo aqui pra falar, pra contar pra vocês como foi, porque eu não faria de novo Eu acho que eu tenho um cílio já grande, não precisa disso tudo Até porque o meu cílio já é tão grande que quando ela colocou, ele ficou batendo no óculos e ficou me incomodando muito Mas se fosse só pelo fato do óculos eu ainda faria de novo O fato foi ficar realmente com aquele negócio no olho Se eu tiver uma foto ainda de como é, eu vou colocar aqui, eu não lembro se eu tenho É muito agonia de gente, e é o procedimento normal, todas elas fazem assim, todas vão fazer assim Então eu não gostei, essa parte eu não gostei, então só por isso eu não faria de novo A gente tem que ver os procedimentos que valem a pena, que você gosta e que valem a pena Tipo assim, igual o Browse, você vai ficar no sol torrando Tem gente que não gosta de ficar no sol, tem gente que fica muito vermelho Ou que realmente não suporta Eu não suporto a agonia de alguma coisa pregada no meu rosto Até ser desfortista eu tenho bastante dificuldade pra pôr, porque me dá muita fadiga Então por isso que eu tô aqui vindo contar pra vocês como que é Porque eu achei agoniante, tipo ainda mais na linha da água aqui, gente Meu Deus do céu Mas o resultado fica lindo, não tem como negar, fica lindo E você também tem que ser um pouco princesa pra ter esse tipo de procedimento Porque não pode coçar o olho, não pode ficar mexendo, não pode dormir de lado E eu, princesa, coço o olho toda hora Então assim, eu ranquei em muito pouco tempo Era pra durar mais ou menos uns 10 a 15 dias, eu acho que o meu ano durou uma semana E chegou no final eu tava com tanta fadiga e comecei a cortar Porque tinha um pouco grande, um pouco pequeno Eu tava me irritando, tava achando feio já Aí eu já tinha que fazer a manutenção Eu falei, não, não vou fazer de novo Porque me deu muita agonia, eu vou tirar Eu tirei de vez, não quis mais Mas eu não me liguei pra falar mal do alongamento Eu vim contar a minha experiência mesmo Porque é lindo, é lindo Fica muito bonito o resultado mesmo Isso a gente não pode negar Mas tem esses detalhes Se você não sente agonia, você vai gostar Tem gente que até dorme nesse tipo de procedimento Eu realmente não faria de novo Não suportaria ficar daquela forma de novo Se tem algum tipo de experiência, algum procedimento Que vocês querem que faça resenha falando como que foi Tipo agora aqui, igual a realidade do bronze, da depilação que eu fiz Vocês me peçam aqui nos comentários que eu faço Algum outro tipo de vídeo, é só deixar aqui embaixo Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Não se esqueça de curtir, compartilhar Se inscrever se ainda não é inscrito E me seguir nas redes sociais Que é uma das coisas mais importantes, viu? Beijo e até o próximo vídeo